Putz, 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 putz... 1 out opt Chega o tranquilo, soma assimilando Você tá ligado, eu vou assim Sintonia, qual é a sintonia? De você perder pra mim Chega o tranquilo, mandando um agora na track Se liga, moleque, eu pigando os boom map Ou, se quiser, até os extrafig Tipo o Ronaldinho Brincava com a bola Não tenho mágoa Ele brincava com a bola E eu brinco com as palavras Mas é certo que aqui eu sou notório E hoje eu te bato e você vai dar um rolê aleatório Mas é certo que eu chego aqui tranquilo, eu tô enferrujado Mas sempre mandando o improvisador Mas certo, meu mano, é tipo em box Eu sou enferrujado não, porque aqui, mano, eu sou em box Sintonia na voz, direito de resposta, DJ, fala pra ele Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Diga um hip, rock, hip, rock Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Diga um hip, rock, hip, rock, hip, rock É um hip, rock, hip, rock Pode clir, pode clir Ei, você tá ligado, mano, que você vai pro necrotério Você brinca com as palavras, mas o rap eu levo a sério Essa aqui é a levada, você não tem inteligência Você tá ligado, mano, que rap não é agência Pra você vir e só falar ladainha Mas eu vou tranquilo, você sabe que eu tô na minha Mas vai vendo que você não tem mágoa Você falou de água, só que tá ligado, então calma Você falou de sintonia, aí moleque, calma Porque hoje perder pra mim é o seu karma Ei, essa aqui é a levada, você não aguenta Você sabe que nesse beat, meu mano, você não sustenta Falou muito, na improvisada Só que você falou, falou, falou e não disse nada Vocês ouviram o primeiro round? Barulho pro Guilhermão? Barulho pro sintonia? Guilhermão? Sintonia? 1 a 0, sintonia, né? 3 a 2 3 a 2? Ah, tá bom Oh meu Deus Terminou, começa 1 a 0, sintonia na voz Vamos que vamos, mantém o clima, família Vamos, vamos, vamos Eu vou bem tranquilo Você sabe que não é viagem Só que eu venho e faço Sempre a minha mensagem Eu não faço por resto Na emoção Você tá ligado, faço rap É sempre de coração É muito tempo Você vai perder e eu só lamento Você tá ligado Que eu vou ser o seu tormento Ei, eu Chego tranquilo, moleque Que é pra agredir Você sabe que você é seu tormento Você não vai conseguir dormir Essa aqui é a levada Você tá ligado Que eu chego e prospero Você já perdeu o round Vai perder de 2 a 0 Ei, isso é fato Você tá ligado Agora você morreu Você sabia agora, moleque Por que no freestyle você pereceu Guilhermão? Direito de resposta do outro lado Vamos, DJ Aí, rapaz Vamos que vamos, hein Então se liga Agora, moleque Você sabe que eu chego E sempre andando a freque Você sabe que você é moleque Passa a sua mensagem Você é carteira ou você é rap? Aí não dá Anassintonia É certo que aqui, meu mano Eu chego e faço a magia Porque aqui você não é meu aliado Tranquilão Eu não durmo Sabe porque é um sonho acordado É isso que você tem que aprender Você não tem a métrica Porque aqui até te falta ética Mas Guilherme chega aqui representando a raiz Enquanto esse MC é só se pede lá É isso que não dá aqui agora É certo que, mano Você vai embora Porque nessa fita você dança Ele não é MC Esse gordinho pequenininho É o cover do Kung Fu Panda Vocês ouviram? Vocês decidem Segundo round Barulho pro Sintonia Eita Barulho pro Guilhermão Terceiro round Para o ímpar Vamos lá Vamos que vão Terceiro DJ, fala pra eles Viver realidade Truca aqui sem truque Hoje você perde a batalha E vai embora de Hilux É isso que você vai ter que entender Porque eu chego moleque mandando R.A.P Você quer respeito aqui na condição Quer respeito na casa Então você começa limpando o chão Porque você está difícil É certo que o 70 Mas Guilherme chega Que bola deu um míssil Você tá ligado, mano? Vai ver no que é o bang bang Eu vou te pôr no chão Porque isso é batalha de sangue Você tá ligado? Que eu não tô sozinho É batalha de sangue Você tá pedindo carinho Pedindo carinho ou não? É certo que aqui Eu tô nessa ação Porque aqui cê sabe Que você não é maleável Eu posso tá no chão Meu irmão em cima E ele tá confortável Você tá ligado? Que eu tô na improvisação Exceto, exceto, exceto Esse cara não, Jolão Essa aqui é a verdade Toma cuidado Você copia falar dos outros Mas não aguenta no improviso Fala do Jolão Cai sua telha Ele tá ali Vai até ele e se ajoelha É isso que você quer, amiguinho É certo que o 70 Mas comigo, parceiro Você tá sozinho Você tá ligado? Eu não tô sozinho Eu tô com os meus Pra ajoelhar Meu mano, só perante Deus Então você sabe Respeita e cala sua boca Que cê tá de cabelo Mas cê tá de touca Que dor de touca Pode pá É certo que aqui, Manu Eu chego agora Pra exterminar Porque você não é meu aliado Reza perante a Deus E vive sempre Nesse mundo do pecado Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Eita Vamos lá Barulho pro Sintonia Barulho pro Guilhermão Guilhermão tá